Olha aí gente, tudo isso aqui era praia, né? Nossa, tem uma vaga, uma vaga lembrança, gente. Temos aqui uma, deve ser uma igreja católica, tem uma vaga lembrança, gente. Não tô falando, era pequeno, devia ter os meus 12 anos, no máximo aí 14 anos, 15? No máximo 15, era bem pequeno mesmo. Tô falando com vocês aqui, me lembrando que já tinha, tá? Já tinha a questão num determinado tempo, de uma lama preta. Já tinha uma lama preta, e ali tem um pi, que tá todo estragado, se der pra me passar eu vou lá, e entra pelo tipo manguezal, aquele ali. Ih, é, tem muita parte estragada ali, vamos dar uma olhada. É, gente. Tempo bom, como diria o Lilico. Iê, 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 não volta mais. É, é um pirrezinho. É, ali, esse aí, isso aqui é muito pesado. Saber esse cara tá pra passar por ali, hein. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, parece, parece que dá pra ir lá. Parece, tô curioso. Vamos ver se dá, é bem largo, um pedaço tá caído ali. Ó, lá, ó. Parece, gente, ó. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar só uma olhadinha. Nossa, passar com a bicicleta aqui é um peso, gente. Ó, lá. Vamos dar uma olhada. Só de... Os barcos? Os barcos estão ali, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é madeira antiga. Ó, isso aqui é madeira antiga, é forte. Coisa forte mesmo, hein. Mesmo sendo antiga. Ó, lá. Nossa, gente. É, olha aí. É, pra lembrar aquela música, o sertão vai virar mar, dá no coração o dia. O mar vai virar sertão, uma coisa assim, né. Dá só uma olhadinha. Ali deve terminar ali mesmo. Porque isso aqui tudo ficava sobre a água, né. Essa vegetação toda que vocês estão vendo aí cresceu. É, ali é como se fosse ser... Mas deve acabar ali mesmo. Dá pra vocês perceber pelo barulho. Tem um número bom ali. Aqui ele vai pra direita e pra esquerda. E acaba ali e acaba aqui. Só pra registro. Só registrando, gente. Nossa. Sepetiba. Fico imaginando isso aqui, sabe. Lá nos tempos que isso aqui, sabe. O auge da visitação. Morar na praia de Sepetiba, né. É, gente. É. Eu sei que tem coisas que realmente passam gerações e elas vão ficar lá. Sofreram praticamente poucas mudanças. Né. Os barquinhos. Sofreram poucas mudanças. Uma hora e vinte e oito minutos até aqui. São nove horas e trinta minutos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos continuar, vamos pelo litoral, não há mais praia, estou vendo o mar daqui, estou vendo o mar daqui, para a caminhada, é gente, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindus não está mais numa boa, a poupança Bamerindus, dois, 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 aqui pelo visto era para ser uma ciclovia, tá vendo, então quer dizer, foi a Odebrecht que botou essa areia toda, preencheu, porque era lama, isso eu lembro, já tinha, já tinha um acerto lamaçal, mas aí cresceu, virou essa muralha, as plantas cresceram, não se vê mais a praia, Brasil, 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 fazer o que, né, eu vou ligar um bocadinho aqui, eu tô cansado aqui, porque ela pesa, gente, se fosse a minha outra bicicleta, eu ia pedalar aqui fácil, fácil, mas isso daqui já peço, eu vou dar uma ligada aqui, vamos andar um pouquinho mais, eu vi aquela ilhazinha ali aparecendo, agora dá para ver um pouquinho ali, mas não dá, porque também tem uns barquinhos ali, estão encalhados no meio da lama, é interessante, gente, as memórias da gente, vocês não tem ideia do que eu tô experimentando aqui de sensação, muito estranha, eu não sei assim, confesso para vocês, eu não sei nem classificar o que eu tô sentindo, não é, não é tristeza, também não é alegria, não é, há uma pequena saudade, porque na verdade, não daqui, mas está me fazendo lembrar do meu tempo de infância, tudo isso aqui é lama, tudinho é lama, a praia é só daquele pedaço ali, aqui, agora que vocês possam ver, ó, bom dia, aqui, esse pedaço tudo aqui é a lama com o tempo, ó, todo ele aqui, ó, pra vocês verem, que aqui fica melhor com a GoPro, né, vou devagarinho, assim dá para me mostrar, tá vendo, eu tenho da frente, aí tem da frente aqui, que vocês possam ver, tá vendo, tá gravando, tá gravando, dá para mostrar para vocês, né, aquela ilha dali, ó, aí eu vi pelo mapa, eu falei, poxa, você só chega ali, só, aí tem um pedaço de água ali, não tem como, então só registrando aqui, gente, esse pedaço aqui eu lembro não, ok, vamos ver mais para frente, vamos ver mais para frente aqui, para vocês possam ver, ó, dá para mim, segurar assim, mostrar, não sei se vai interferir na GoPro também, aí dá para vocês terem uma olhada, tá fresquinho, é o que eu estou dizendo, é uma sensação estranha, muito estranha.